Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Gente, presta atenção porque aqueles choques térmicos podem alterar nossa saúde. Não acredita não? Vou te explicar. Quem vive entrando e saindo de ambientes com o ar condicionado, inclusive no banco ou no supermercado, sente os efeitos dessa troca de temperatura no corpo. O nariz entope e é um dos principais sintomas, um dos primeiros sintomas que aparece quando a gente está resfriado, não é não? Quando está chegando aquela gripe. Vick é meu grande aliado nessas horas e tem uma versão para cada momento do meu dia. Na hora de dormir eu uso o Vick Vaporub. Basta massagear um pouquinho na região do pescoço que ele começa a agir. Aí vem aquele cheirinho delicioso e o alívio da congestão nasal por até 8 horas. Hum, é esse aqui, gente. Delicioso. Olha só. 8 horas de alívio a noite toda. Pode dormir tranquilo. Garantindo a noite toda de sono. Está aqui, olha. Esse é o Vick Vaporub que garante a noite toda de sono, sono tranquilo. Agora, no meu dia a dia, eu ando com o meu Vick Inalador. Ele tem praticamente os mesmos efeitos aqui, olha, do Vick Vaporub. Só que num tamanho que cabe no bolso. Assim eu posso levar e usar onde quer que eu esteja. E é muito prático. Abre, inala, se encostar no nariz e pronto. Em dois minutos já dá para sentir também o alívio da congestão nasal. Vick, o poder de respirar bem a qualquer hora. Show! Vem cá comigo, gente. Deixa eu trazer aqui uma notícia para você bem chata, né? Infelizmente, a gente precisa trazer aí. A Associação dos Policiais Militares está reclamando e denuncia que policiais militares dependentes químicos não estão recebendo o apoio adequado da corporação para superar o problema. Segundo a denúncia, muitos sequer têm diagnóstico e seguem trabalhando normalmente nas ruas, mesmo com todas as dificuldades. O local onde deveria ocorrer os atendimentos parece que está abandonado. E é o que a gente confere agora na reportagem. Este psicólogo que trabalha para a Polícia Militar, mas não quis gravar entrevista, confirma a existência de um programa de reabilitação para usuários de drogas e álcool na capital destinado à corporação. A associação, contudo, denuncia as falhas e deficiências do projeto. Sem ajuda, muitos policiais seguem dependendo das drogas ou do álcool. É o fato do próximo, por exemplo, não termina infraestrutura para a gente nem saber quantas pessoas estão internas, qual a condição desse interno, os exames que devem ser feitos toxoquímicos para analisar se o policial está tendo uma recuperação da dependência alcoólica, da dependência de drogas. Infelizmente, o Procion é um prédio que fica ali atrás daquela feira do Coroado, que não tem a mínima infraestrutura para a gente saber disso. Segundo a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o projeto pouco avançou nos últimos anos. Alguns PMs deixam de fazer o tratamento e outros abandonam o mesmo por falta de estrutura. O local é este aqui. Ninguém atendeu a nossa equipe. O prédio precisa urgente de melhorias. Por fora, parece que está abandonado. Casos recentes de policiais, usuários de drogas ou dependentes de álcool chamaram a atenção da sociedade. Denúncias de policiais consumindo bebidas alcoólicas em horário de trabalho ou dentro das companhias circularam em grupos de WhatsApp. Essa situação aí aconteceu devido à bebedeira, irmão. Para quem não sabe, a 18ª Ciclom era um bordel. Todo mundo bebendo, um bocado de gente de folga ia para lá. Saía no carro bêbado com um monte de gente, entendeu? Você pode conversar com qualquer pessoa da Ciclom. É cheio de cerveja. Ontem mesmo estava cheio de caixinha de cerveja. A maior bebedeira. Inclusive, o cabo da guarda ficou porre lá, tá entendendo? Uma bagunça a 18ª Ciclom. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, mas foi informada que não há dados sobre quantos policiais fazem tratamento ou quantos precisam de reabilitação. Coisa triste isso, viu? A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, mas não obteve resposta. Só para lembrar que a gente entende toda essa dificuldade, mas existe um grupo de apoio infalível, que é o NA, os Narcóticos Anônimos, que não tem filiação com nenhum grupo, que não está aí vinculado a nenhuma associação e que trabalha igualmente na recuperação de dependentes químicos, independente da profissão que essas pessoas tenham. Então, não achou ajuda na corporação? Corre para o NA, que o NA com certeza vai ajudar. Nós vimos o caso aí desse policial aí, que infelizmente surtou dentro do carro, atirou dos três colegas, num quarto que quase morreu também, um colega morreu na hora, dois colegas morreram na hora, o outro ficou, está em risco de ficar paraplégico, tetraplégico, e tudo isso porque eles estavam brigando por causa de entorpecentes, segundo as primeiras informações do inquérito policial, que ainda não foi finalizado. O uso de entorpecentes, eu falei isso no início do programa, ele é uma doença, o adicto, ele é diagnosticado por um psiquiatra que diz ali, aquela pessoa tem adicção, é uma doença, e infelizmente a adicção não tem cura, a adicção é o vício, a adicção é o nome técnico para vício, vício em alguma coisa, vício em bebida, vício em entorpecentes, e essa pessoa, e a família vira codependente, acreditem, aí vem a mãe, vem o irmão, e diz, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, quem usa é o fulano, não, a família toda desenvolve comportamentos que colaboram para o vício, colaboram para o uso de drogas, mesmo sem querer, mesmo sem querer, então quando uma pessoa é usuária de drogas dentro de uma casa, toda a família tem que ser tratada, todas as pessoas que convivem com aquele usuário de drogas, tem que ser tratado, porque ele faz sofrer a todos, todos sofrem junto com ele, todos sofrem com aquela, com essa doença, e tem que encarar como uma doença, é uma doença que pode ter tratamento, e a pessoa pode ter uma sobrevida ok, sem nenhum tipo de sequela, ou é uma doença que pode levar à morte, essa é a doença, infelizmente, porque a pessoa que está usando droga pode morrer a qualquer momento, pode assumir dívida lá no tráfico de drogas, pode ter uma overdose com cocaína, com crack, com o que quer que seja, com heroína, com o que quer que seja, então é uma doença que pode levar à morte, mas é uma doença que tem tratamento, e é uma doença que tem tratamento, volta para mim aqui rapidinho, antes de eu voltar ali, antes de eu falar ali com a Letícia de novo, é uma doença que tem tratamento, mas o paciente tem que querer, não tem irmã boazinha, não tem mãe, não tem pai, não tem primo, não tem avó, não tem padrasta, não tem madrasta que tire ninguém do uso de drogas, se a pessoa não quiser, vai ficar sofrendo o resto da vida, até o paciente reconhecer, eu tenho um vício, e eu tenho que correr e pedir ajuda, porque eu estou destruindo a minha família, às vezes o paciente tem filho, tem mulher, tem todos os parentes ali ajudando, mas ainda não reconhece que tem um vício, infelizmente, ninguém pode fazer nada por ele, não vou dizer isso, não vou dizer isso, e aí você, depois desse discurso que eu dei, porque só Deus sabe quem tem parente, sabe o que é isso, vai ficar com fome, tem gente que perde a fome, mas tem gente que dá fome, eu fico com fome quando estou chateada, nervosa, fico com fome, o que a gente tem para comer aqui, Letícia? Diz de novo para mim os sabores, antes de mais nada, não diga alô, diga lanche, esfirramania, a melhor de malai, Manu, chega aqui na minha frente dizendo, eu quero, eu quero logo 10 esfirras, eu quero 10 esfirras, acabou de passar aqui dizendo, olha aí, esfirramista, diz aí, bom, a gente tem mais de 40 sabores de esfirra, mas aqui a gente trouxe, são 40 sabores, são mais de 40 sabores, por que eu tenho escrito isso, gente? aqui, ó, aí aqui a gente trouxe, é sabor pizza, carne, frango, temos pastéis também desses sabores, menina, é verdade, olha esse bilhete, ela não está com história com o meu, pensei que ela estava aguentando, olha, tem esfirra de banana, tem esfirra misto de feira, como é essa esfirra misto de feira, Letícia? misto de feira vem, deixa eu ver, eu não enxergo não, gente, aqui, carne, queijo coalho e ovo, olha, gente, isso aqui é pastel ou esfirra? temos pastéis esfirras, dos mesmos sabores, tem hot dog, Ivan, é feito na hora, tem pirário com banana, banana, meu Deus, que mais que nós temos misto, vou guardar esse aqui pra mim, né, pra eu poder fazer a encomenda pro, pro neto depois, e aqui a gente tem quais sabores? aqui eu tenho carne, sabor pizza, frango, mista e... não é pra funcionário, tá, o Vitor também já está com a missão da esfirra, não é pra funcionário, é pro Facebook, Facebook, é pra você que está ligando pra gente, pra participar aqui do nosso agora premiado de hoje, não diga alô, diga lanches firmania, a melhor de Manaus, gente, eu estou impressionada com os sabores que tem aqui, Letícia, carne de sol, um catupiry, e eu não enxergo, gente, que a pessoa tem 40, vai fazer 40 dólares de semana, não vou estar mais enxergando, me ajuda aqui, Letícia, lê aqui pra mim, e eu falei, olha, senhora não, que eu sou mais nova do que você, você, qual você quer, você, diga qual você quer, ou tu também, diga tu, qual tu quer, tu quer, qual tu quer, ah, eu quero dizer alguma coisa com doce, tá, eu tenho de banana com chocolate, e tem Romeu e Julieta também, banana com chocolate, Romeu e Julieta, fiquei estressada, agora eu fiquei estressada, e como eu fiquei estressada, eu quero saber de você, o que que tu acha, Letícia, quem é mais estressado, ou minha mulher? a mulher, a mulher, porque a mulher daquele período, mas homem com sucesso, a mulher não fica bem abençoada, não, quem vai responder na rua, quem é mais estressado, se é o homem ou se é a mulher, é o Gabriel Araújo, que foi às ruas, sabendo o nosso quadro Candiru, vamos ver? Olá, eu sou o Gabriel Araújo, e esse é o Candiru, segundo pesquisas, o Brasil é o segundo país, mais estressado do mundo, por isso, viemos aqui às ruas, para tentar descobrir com a população, o que causa o estresse no Manauara, e quem é mais estressado, homem ou mulher? Vem comigo, estamos aqui com a nossa amiga, Giselda, Giselda, me diz uma coisa, o que que mais te causa estresse? Tanta pergunta aqui dentro do elevador, o bicho é bruto, o que que mais te estressa na vida? Rapaz, é ficar sem dinheiro, olha, quem tu acha que é mais estressado, homem ou mulher? Rapaz, eu acho que é mulher, olha, por quê? É porque a mulher sempre quer mais, quer mais, sempre quer mais, né? Nunca tá satisfeito com nada, sempre quer mais. Dona Antônia, me diz uma coisa, o que que mais lhe estressa na vida? Ah, eu cheguei em casa, sabia que meu marido passou o dia todo no dominó, e eu ligo, ligo, ligo pra ele, ele não atende, porque ele passa o dia todo jogando no dominó, eu trabalho aqui, e ele lá, na vagabundagem, lá jogando no dominó. Rebeca, me diz uma coisa, o que que mais te estressa na vida? Ah, o espirangueiro que vem aqui no nosso relógio, só perguntar, e a gente tem que ficar falando expressa e não levo nada, só fico pirangando por aqui, me dá um ódio, tipo tu. Diz uma coisa, quem é mais estressado, homem ou mulher? A mulher. Por quê? Eu não sei, mano, eu me estressa por tudo. Tá estressada agora? Tô. E o que que tu acha que é mais estressado, homem ou mulher? Mulher. Por quê? Ah, não sei, porque vocês estressam a gente. Olha quem a gente encontrou aqui, esse broto delícia, como é que é o seu nome? Maristela. Maristela, me diz uma coisa, o que que mais lhe estressa na vida? Até agora nada, eu sou sempre feliz e alegre. Olha, né, quem é que é mais estressado, homem ou mulher? Eu acho que é o homem. Por quê? Porque esquenta a cabeça com tudo, né? Eu não, eu sou tranquila, meu amor, tá? O que que mais lhe estressa em Manaus? Mas eu não, aqui em Manaus, não sou estressado não. Tranquilo? Tô tranquilo. Quem tu acha que é mais estressado, homem ou mulher? Rapaz, eu acho que é a mulher. A mulher é mais estressada. Por quê? É um caba, faz raiva ela lá na casa dela, quando eu chego na rua, a gente fala com ela, ela quer descontar na outra pessoa. Ela pegou umas paneladas na cabeça, já? Eu? Rapaz, quase uma vez. Uma coisa é certa, esse calor de Manaus estressa qualquer pessoa. Vamos continuar aqui, vendo o que que as pessoas falam sobre o estresse delas. Ó, encontramos mais um aqui. Oba, tudo bom, meu irmãozinho? A gente tá fazendo aqui uma matéria perguntando dos manauaras o que que mais estressam eles. Mano, não posso falar agora não, mano, que eu já tô estressado. É, parece que a galera tá estressada mesmo aqui, viu? Diz uma coisa, o que que mais lhe estressa? Lhe estressa? Ah, do dia do calor aqui, é muito quente aqui pra nós. Muito estressado. Quem é mais estressado, homem ou mulher? É o homem. Por quê? O da mais que o da de bebe. A gente bota ele lá pra casa do cachorro, lá pra trás. Diz uma coisa, o que que mais te estressa? Vai me estressar chegar do trabalho e quando o almoço não tá feito, aí mais me estressa. Olha, né? E tu, o que que mais te estressa? Ele só é estressado demais. Quem é mais estressado, homem ou mulher? Mulher. Por quê? Principalmente quando a gente vai sair, né, que a gente se arruma primeiro e a mulher custa demais até pra se maquiar. meu Deus do céu. Quem é mais estressado, homem ou mulher? Com certeza é ele. Por quê? Chega do trabalho estressado demais. Aí a gente conta na gente. Aí quando ele te estressa, tu faz greve, homem de calça jeans. Não. O que que o senhor acha que mais estressa a pessoa? Tudo, tudo, tudo. Eu quero ter raiva e você não se meta. Diz uma coisa aí, eu disse, o que que mais te estressa? Rapaz, o que mais me estressa é quando tá aquela situação cheia de gente, um em cima do outro. É suruba o nome disso. Que suruba. Diz uma coisa, o que que mais te estressa? Esperar. Quem é mais estressado, homem ou mulher? Homem, não. Mulher. Por quê? Porque tem várias coisas que é em cima, tem a vida, tipo, vida pessoal, vida profissional, sentimentos, e nisso vai acumulando tudo. De nada, mas obrigado. De nada. O que que mais te estressa? Dívida. Tá com muita? Um bocado. Tá estressado. Tá um pouco. Quem é mais estressado, homem ou mulher? A mulher. Por quê? Deve mais, né? Gasta mais. E quem é que paga? O homem. Amor, sabe quem é o marido dela que tá carregando? Carregar a bicicleta no sol quente te estressa? Estressa. Além disso, o que mais te estressa? Rapaz, tudo. Tudo? Tudo, minha namorada e tudo mais. Quem é mais estressado, homem ou mulher? Mulher. Por quê? Rapaz, ela tem muitas paranoias, muitas coisas na cabeça dela, aí estressa muito. E ninguém entende? Aí eu sou estressante também. Lascou. Aí lascou. Já eu sou de uma coisa, o que mais te estressa na vida? O que mais me estressa é esse trânsito louco aqui de Manaus. Quem é mais estressado, homem ou mulher? O homem. Por quê? Ah, é sempre mais grosseiro o homem, a mulher é mais delicada, mas ela tem umas que são mais estúpidas do que o homem. A tua é como? É, beleza, é legal. Tem que dizer, né, porque se ela for assistir, eu tô ferrado. É, percebemos que são muitas as coisas que causam estresse no Amazonense. Mas uma coisa é certa, é preciso cuidar disso. Afinal, estresse pode causar graves problemas à saúde, viu? Até semana que vem. O que é? Tô estressada não. Ai, ai, ai. Ivan é estressado, gente? Ai, ai. Ivan é estressado? Ok. Ok. Carlinho não, Carlinho nunca teve nada com o Ivan. Ivan é estressado, Chicão? Ok. Não, né, Chicão? Tá com três meses ainda, né, Chicão? Já passou os três meses, já? Já, Chicão? Doze horas. Doze horas e dezoito. Já tá falando aqui pra mim que ele não é estressado, ele só cobra o que a gente não faz. Vamos lá, doze e dezoito. Gente, deixa eu trazer pra você mais um serviço aqui em Tabatinga. A Prefeitura lançou edital pra processo seletivo e contratação de vogas temporárias. Olha que boa notícia, 2019 já começar o ano empregado. Bruno Fonseca é quem traz os detalhes. Olá, Marcinha. É isso mesmo. A Prefeitura de Tabatinga lançou dois processos seletivos simplificados. São quase 200 vagas temporárias nos níveis fundamental, médio e superior para a área de educação. Os salários oferecidos são de até 1.500 reais. O primeiro edital tem 76 vagas para merendeiros para atuarem em unidades escolares no ano letivo de 2019. A exigência para o cargo de merendeiro é o ensino fundamental ou médio, completo ou incompleto. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. As inscrições para o processo seletivo vão entre os dias 4 e 9 de fevereiro na Escola Municipal Joicedes Andrade da Avenida da Amizade, em Tabatinga. O candidato fará a inscrição em formulário próprio fornecido no local da inscrição e deverá ser preenchido e assinado pelo próprio interessado. Já para a vaga de professor serão oferecidas 123 vagas em regime de contratos temporários e cadastro de reserva. Os salários variam conforme o nível de formação. O processo seletivo terá validade de até 6 meses a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Você quer uma dica? Tua mulher está estressada? A gente acabou de ver aqui umas super dicas aqui do Bruno sobre emprego e a gente antes ouviu o Gabriel Araújo fazendo aquela enquete quem é mais estressada. Mulher está estressada? Dá maquiagem para ela? O Emerson Santos vai trazer super dicas lá do shopping da maquiagem no nosso Minuto Oferta. Quer chegar em casa de bem, de boa? Então leva um batom, leva uma sombra, época de carnaval, dá para dar aquele trato no visual. Emerson Santos no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia. Eu já estou aqui no meu lugar de sempre, Zona Alert de Manaus. Eu estou aqui no shopping da maquiagem. Eu vou te dar muitas dicas para você. Eu tenho certeza absoluta que você que está me assistindo, você mulher, é apaixonada por três situações, três coisas, você é apaixonada. Calçados, bolsas e maquiagem. Eu estou certo ou estou errado, Alê? Gostíssimo, Emerson. Muito beijo, massa, tudo bom? Olha ela! Está certíssimo. E aqui você vai encontrar tudo. É o melhor, com aquele precinho bacana que a gente gosta. Que unha é essa, mana? Mostra a unha. Olha, Alê! O esmalte neon da Belo Charme custa apenas R$ 1,25 que vocês encontram aqui na loja. Tem essas cores e tem aquelas outras também babado, viu? Então vamos passear na floresta. Me mostra aqui essa loja, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Olha aí. Pit Stop, que é aqui o nosso esmalte Belo Charme. O que eu estou usando é este aqui, R$ 1,25 que vocês encontram nas três lojas, tanto aqui na Grande Circular quanto as duas lá do centro. Maravilha! Agora, Alê, é o seguinte, está chegando aí as bandas de carnaval, as festas, e nós temos uma maquiagem exclusiva para isso. Aqui a gente encontra, assim, alguns itens que você pode usar no carnaval que você vai arrasar. Vamos mostrar aqui. Olha o tamanho dessa loja, gente. Olha a variedade, a quantidade. Olha esse setor aqui em presentes. Não sabia que tinha de copos, canecas, olha, de garrafas. Olha que coisa linda. Olha só esse aqui. R$ 1,00. Puxando apenas R$ 9,00. Meu Deus, está barato demais, gente. Olha só esses copinhos aqui. Cadê o da Vanessa? Deixa eu procurar o da Vanessa. Está aqui a carinha da Vanessa, a carinha do nosso diretor, da Cheia. Olha a carinha da Cheia. Isso aqui, bem a cara da Cheia, isso aqui, viu? E está de quanto, Alê? Esses copos? R$ 4,60. Hã? R$ 4,60. Mentira. Telespectadora, telespectador, R$ 4,60. É isso mesmo? R$ 4,60. Está dado, viu? E olha esses aqui, esses copos, que lindo, gente. Só peça linda. Copos, canecas e muito mais. Esse setor é o setor de maquiagem, gente. E olha só, mulher atual. Atenção, as bandas, vão começar a gritar e o grito do carnaval, né? e aqui a gente já tem aquelas pedrarias para você ficar super bonita, custando apenas R$ 7,99. E aí, tu não quer passar em branco, quer ficar também aparecendo bem bonita, bem bonita. Temos o que? paleta de glitter de glitter por apenas R$ 17,00. E temos também glitter corporal, custando aquele preço maravilhoso, R$ 6,00, meu povo. E a gente tem uma super novidade, viu? Para mostrar para vocês. Mostrar aqui. Olha a paletinha. De preço. Custava antes R$ 20,50 e está saindo a partir de hoje R$ 14,99. E aí, o que você quer? Quer preço? Quer promoção? Aqui você tem. Quero mandar um abraço para o Marcos, para o Antônio, que deve estar assistindo também esse programa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Dá tchau aí, ó. Estão ao vivo no programa da comunidade. Minha amiga, faça um convite especial para os nossos telespectadores, as telespectadoras que estão nos assistindo para conhecer essa loja. Olha, é uma mega loja. Ei, Tiago, mostra o tamanho dessa loja. É uma loja maravilhosa. Então, para você que quer aproveitar, quer pagar pouco, quer ficar bonita, então corre na loja Shopping da Maquiagem. Temos três endereços, como já disse para vocês. Uma aqui na Grande Circular, duas lá no centro que é para melhor atender, porque Beleza com Economia é aqui no Shopping da Maquiagem. Mano, e aquele Instagram que bomba ainda aqui? Qual é o nome Instagram? É arroba Shopping da Maquiagem. Só deixar, só corre lá que a gente vai te atender e você vai conseguir conferir todas as novidades que tem aqui na loja lá no Instagram. Já estamos em ritmo de carnaval! Seguinte, vamos penevar no comercial. Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade com muita coisa bacana para você. Não sai daí, não. Aqui é muito melhor. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL